No Show da Onda, Papo Pet. Fique por dentro das novidades do Mundo Pet com as melhores dicas sobre saúde, comportamento, alimentação e bem-estar. Os bigodes dos gatos variam de tamanho e dependendo da situação eles se modificam. Isso ocorre porque o bigode serve para dimensionar o tamanho do espaço de acordo com a largura do corpo do animal. E dependendo do humor do gato, ele também pode mudar de posição. Por isso é muito importante que o proprietário nunca apare os bigodes dos gatos. Você ouviu na Onda Oeste Multiplataforma, Papo Pet.